Seja bem-vindo ao Saudale. O frigorífico foi idealizado na década de 1990 por sinocultores de Ponte Nova na zona da Mata Mineira, que se uniram para dar um novo rumo ao mercado suinícola na região. É um modelo inverso, né? Porque normalmente é a indústria que fomenta o desenvolvimento da sinocultura, com a integração. E no nosso caso foi o sinocultor que tinha essa visão, esse sonho de ter um frigorífico para poder agregar valor ao seu produto. Desde o início, mesmo o Ponte Sinocultura que não era chamado moderno, o sinocultor que sempre foi muito dedicado. É uma sinocultura familiar. Até hoje era uma sinocultura com característica familiar. Houve a associação e houve a tecnologia. Nós sempre precisamos de muita tecnologia para sobreviver. São 36 sinoculturas que fornecem animais para o frigorífico Saudale. A empresa gera 270 produtos de carne suína, como embutidos, defumados e cortes já temperados. A qualidade é primordial em todos os processos do frigorífico. O Saudale tem a rigorosa fiscalização do Serviço de Inspeção Federal, o CIF, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós temos um controle rigoroso de qualidade através dos nossos funcionários. Nós temos um departamento de controle de qualidade e também o CIF com 22 agentes. O Saudale é referência em qualidade para toda a sua inocultura de Ponte Nova. O Saudale foi o que melhorou muito a qualidade, porque a partir do momento que fez a tipificação e onde você recebe a qualidade do suíno, então inovou na sua inocultura inteira, mesmo dos que não fornecem o Saudale, de um suíno com qualidade. O frigorífico Saudale fomenta a atividade na zona da mata e leva a produção de carne suína de Ponte Nova para o mundo. O Saudale é uma empresa de sunocultor. É uma empresa que foi feita para agregar valor ao produto primário, que é o suíno, expandir os nossos mercados, atingir locais mais distantes.